Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper. Nós já encerramos o jogo para banheiro, né? Foi feito os dois tapetes, puxa saco e a capa para a tampa do vaso. Agora nós vamos iniciar as peças para deixar nossas cozinhas lindas. Nós vamos fazer hoje duas peças. Aqui, olha só, que coisa linda. Gente, é o porta-pano de prato e o pano de prato. Esse pano de prato, ele tem o barrado dos dois lados, tá? Olha como é que fica. E o porta-pano, ele tem o velcro, onde você pode remover, colocar na máquina de lavar sem problemas, tá? Olha, tirou. É uma argola de silicone. E tá aqui o pano de prato. Olha que coisa linda, gente. Tá ok? Os moldes já estão aqui abaixo, tá? Em PDF para vocês baixarem, tá? São dessas florzinhas e desse aqui também, tá? Obrigada pelo carinho de vocês, meus inscritos. Amo de paixão. Sou muito grata, tá? Para vocês, né? Me prestigiarem e gostarem do meu trabalho. E você que tá aí me assistindo e que não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva no meu canal, que eu fico muito grato. Serão todos muito bem-vindos. Tá? Olha, não esquecendo que o sorteio das máscaras, né? Feita pela Lulamper, será dia 11 agora. Dia 11 do 9, né? E o post está no meu Instagram. Então, me procure no Instagram. Arroba Lulamper. É o meu nome. Muito simples. Mas o link também está aqui abaixo. Tá? Vão lá e boa sorte para vocês. Então, vamos começar. Vamos lá. Nós vamos precisar dos moldes que já está disponível, né? Então, vocês vão pegar o molde. Vocês vão ver que lá tem escrito assim, cima. Vai estar escrito cima e uma marquinha. É onde vai, é onde nós vamos posicionar essa alcinha, tá? Então, vão precisar de dois... Dois tecidos principais e a manta. Estou fazendo na manta R1. E aqui... Tá aqui. Já até marquei. É a parte de cima. Coloca. Olha. Risca. Tá? Aqui tem a marcação. Isso aqui. Aí vem a alcinha. A alcinha tem... Doze... Por... Quatro centímetros. Tá? Então, risquei aqui e fechei essa alcinha. Dobro as laterais. É muito simples, né? E passo uma costurinha... Só de um lado. Já tem aqui uma pronta. Tá? Juntou as duas. A gente posiciona aqui, ó. Bem na marcação da parte que vai ficar em cima. Pronto. Aí passa uma costura em toda a volta. E separa. Agora vamos pra parte de cima e de baixo da flor. O molde. Vocês vão cortar do mesmo... É riscado mesmo o tamanho, né? Risca. Também aqui tem duas peças direito com direito, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Direito com direito, tá? Sempre assim. Direito com direito. Costura pela marcação. Recorta. Deixa essa... Partezinha aqui, né? E faz uma abertura pra desvirar. Aqui também... Depois de costurado tem a abertura pra desvirar, tá? A outra parte de baixo é a mesma coisa. Risca. Dois tecidos, ó. Direito com direito. Mais a manta. Ó, e deixa a abertura. Muito simples, né? Agora vamos... Com a parte de trás, aonde vai... O círculo, né? Esse aqui que eu tô usando... É acrílica, tá? Material. Então, vocês vão cortar... Uma peça de... Dezesseis... Isso. Por nove centímetros. Dobra, né? No meio, dobra as laterais. E vai fazer isso aqui, ó. Costura. Olha como é que eu fiz. Dobrei no meio. Virei pro outro lado aqui. Fica essas abinhas assim, ó. Só pra fazer o acabamento melhor. Costura aqui, olha. Com o pezinho de máquina. Desvira. Tá? Isso é coisa muito simples. Que a gente não vai nem perder tempo mostrando, né? Porque senão sobrecarrega muito o celular de vocês. A internet, olha. Fez assim. Aí passa uma costurinha rente pra fechar e a outra aqui do lado. Depois, aí nós vamos precisar de um velcro. Ele tem dois de largura. Vocês vão cortar três centímetros. Feito isso, vocês vão posicionar essa parte que não é áspera. Em um dos lados, olha. Bem assim, gente. E vai costurar toda a borda. Eu já fiz aqui. Fica assim, ó. Parte. E a parte áspera eu tô deixando pra depois. Aí, coloca isso aqui. Viu como é simples, gente? Pronto. E essa aqui tem oito e meio centímetro de diâmetro. Tá? É, vamos fazer logo esse aqui. Então, eu vou fazer isso aí que eu falei. Tá? E a gente já dá continuidade, ok? Costurei, costurei, desvirei e passei uma costurinha, olha aqui, rente, que era meio centímetro da base pra cá. E vim com uma retinha, uma costura reta, olha, até aqui. Fazendo, não é bem reta, é uma curvinha. É um detalhezinho, tá? Aqui só. E vou, e fiz em toda a volta, tá? Vim até aqui. Aqui atrás, eu já fechei essa abertura. Mesma coisa, fiz aqui também. Fechei a abertura. Fiz até de preto pra vocês verem melhor. Ficou assim. Então, nós vamos posicionar esse aqui, o menor, né? Aqui atrás. Dessa forma, observe que isso aqui tá pra cima. Vamos posicionar, olha. Ah, eu já encontrei o meio desse e o meio desse aqui também. Já até marquei. Aí, eu vou fazer assim. Eu sei que aqui é o meio, olha. Aqui nessa partezinha, aqui também é o meio. Então, eu vou posicionar aqui. Exatamente aqui. Aí, eu vou colocar... Você centraliza bastante aqui, tá? Deixa bem centralizado pra ficar bonita a peça. Aqui. Deixa eu colocar esse. Os alfinetes também são uma bênção. Pronto, ficou assim. Aí, eu vou pegar essa parte aqui. Ah. Isso. Eu vou pegar essa parte e vou fazer isso aqui. Essa parte aonde vai o suporte. Tá? Olha o que eu vou fazer. Aonde vai isso aqui, ó. Aqui é o suporte. Vou fazer isso. Vou colocar com o velcro pra cima. Vou centralizar exatamente aqui, nessa partezinha do meio. Aqui no círculo, olha. Tá aqui o meio. Eu medi. E aqui está o meio. Né? Dessas duas... Dessas duas pétalas. Vou colocar aqui. Deixa um centímetro pra dentro. Vou colocar aqui. Pronto. Aí, eu vou colocar um alfinete. Passo. Vamos passar uma costura aqui em toda a volta. Uma costura rente. Passou essa costura, nós vamos posicionar a outra parte do velcro. Deixa eu logo medir. Vamos posicionar aqui. Mede um centímetro. Olha, um centímetro e posiciona esse velcro. Exatamente aqui. Centraliza e posiciona. Olha, quem quiser posicionar antes, só é medir um centímetro e posiciona o velcro antes. Então, eu vou posicionar agora. Pronto. Aí, a gente passa a costura aqui. Eu vou trocar de linha, porque tem que posicionar... A linha tem que ser branca aqui. E vai ficar assim. Aí, depois que eu fiz tudo isso aí, nós vamos posicionar essa outra peça. Que é o acabamento. Olha, encontrei aqui o meio. O que que eu vou fazer? Pega aqui. Aqui eu sei que eu vou posicionar onde é bem o meio aqui, ó. Eu vou ver se tá saindo exatamente aqui. Antes de você colocar o velcro, coloca uma marquinha pra saber onde é o meio. Aí, você vê, ó. Saiu no meio, então tá centralizado. Aí, você vai passar uma costurinha rente aqui e já terminou essa peça. Então, vamos lá. Eu vou agora posicionar logo esse velcro. Aí, em seguida, eu faço com vocês o resto. Porque o velcro eu vou ter que trocar de linha, tá? Ou melhor... Vamos logo posicionar... Vamos logo fazer essa costura aqui em toda a volta, tá? Aí, depois eu posiciono o velcro. Vamos lá, então. Meninas, eu já posicionei o velcro que é pra facilitar. Agora, vamos passar uma costurinha rente. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Meninas, ficou assim. Olha que peça linda, simples e bonita. Vamos passar aqui. Aqui atrás. Por que o velcro? Porque quando for lavar, pode botar na máquina. Só é remover. E pronto. Essa peça já tá pronta. Agora, nós vamos pro pano de prato, tá? Meninas, eu vou colocar o pano de prato em cima das barras do pano de prato, tá? Porque a mesa é branca, né? Então, eu cortei aqui... É o pano de... O tecido, né? Que faz pano de prato. Aquele de saco. Eu cortei 49 de largura por 68 centímetros de altura, tá? E fiz a bainha. Dobrei um centímetro, depois mais um centímetro. Pra ficar bem grossinha essa barra daqui. Esse lado, aonde eu vou colocar a barra, eu não fiz a bainha. No resto, toda a parte eu fiz, tá? Então, depois que fizer a bainha, nós vamos posicionar essas partes aqui, que é a barra. Vocês vão cortar duas peças de 49 centímetros por 18 centímetros, tá? Eu tô usando o tricoline. E na porta, pano de prato, também é o tricoline, tá? Pronto, duas peças. Agora, vamos pro detalhe que eu vou fazer. São essas florzinhas, o molde também já estão aí. Olha. Como é que vocês vão fazer? A mesma coisa que fiz na outra lá. Colocar, riscar, costurar, olha. Tem direito, duas peças. Direito com direito. E a manta R1 embaixo. Risquei, tá? Todinha e costurei. Depois que costurar, corta em toda a volta. Faz uma abertura, desvira. Igual eu fiz na outra, que fiz nessa também. Deixa eu ver aqui, se tá melhor pra mostrar. Assim, ó. Desvirei, passei a ferro e fechei essa abertura. Agora, depois disso, nós vamos posicionar a... E eu fiz também usando o termocolante. Olha, vai ficar assim. Dessa forma. Ou dessa forma aqui. Opa, assim. Eu vou ver como é que vai ficar. Aí, vai colocar assim. Que eu vou posicionar fazendo... Vou fazer um zigue-zague aqui na volta. Aquele zigue-zague tipo bordado, tá? Quem não quiser, faz o outro mesmo, tá? Caseado. Mas eu vou fazer um zigue-zague bem bonitinho aqui, tá? Depois que fizer esse zigue-zague... Olha, eu não vou... Antes, eu não quero é prender isso aqui. Eu não sei se eu prendo isso aqui no... Eu acho que eu vou prender. Eu vou prender isso aqui... Uma costurinha no pano de prato, tá? Na hora, eu vou mostrar pra vocês. Pronto. Olha, essa... Esse miolinho, eu fiz com uma bobina. Tá? Que tem dois centímetros de diâmetro. Risquei, cortei e fiz o miolinho, ó. Fica assim. Tá? Mas, assim mesmo, o moldezinho vai tá... Já está lá. Já está aqui, tá? Então, vamos lá. Meninas, então. Vamos pegar esse pano de prato, que já tá feita a bainha. Vamos pegar essa parte, onde não foi feita a bainha, que eu vou colocar a barra. E medir. Dessa base pra cá... 15 centímetros. E sai medindo. Depois passa um risco, olha. Já passei o risco. Tá? Passou esse risco, vamos posicionar a barra. Exatamente em cima, bem rente ao risco, olha. Centraliza bem, né? Aqui no meio. Coloca o alfinete. Deixa eu colocar mais pra cá. Vamos virar... E vamos posicionar... A outra parte. Com o direito pra baixo, observe como é que tá. Assim, olha. Aqui, como você percebe direitinho, tem que ficar aqui, ó. Pra passar a costura. Assim. Agora eu vou passar um pezinho de máquina aqui, tá? Aí a gente já dá continuidade. Quando eu passar esse pezinho de máquina, eu vou prender as duas partes. De cima e embaixo. Pronto. Passei a costura. Prender os dois lados, olha. Tá? A costura é daqui, olha. Exatamente da largura do pano, tá? Essa partezinha fica assim, solta. Pra depois a gente virar. Olha, fica assim. Tá? Então, a costura só é... Da largura do pano de prato. Pezinho de máquina. Agora nós vamos fazer isso. Vira. Assim. E vamos pegar essa parte aqui de cima. Vamos enrolar. Aí vamos fazer isso, olha. Vira e volta com essa parte pra cá. Olha onde é que ficou essa outra parte. E vamos passar essa parte que eu enrolei, ficou dentro dessa... Desse tecido aqui, que é a barra. E nós vamos passar... Um pezinho de máquina. Deixando... Dois centímetros desse lado e dois centímetros do outro. Assim. Deixando os folgados, olha. Deixar dois aqui. E dois desse lado aqui também. E vamos passar o pezinho de máquina a partir dessa marcação. Vamos lá, passar esse pezinho de máquina aqui. Vamos lá. Começa com retrocesso, termina com retrocesso. Agora vamos desvirar, olha. Passar, colocar a mão aqui dentro. Vai ficar assim. Observar bem essa parte daqui de dentro do... Eu tô com ele pro lado direito, tá? Ajeitar bem essa parte do pano que fica pro lado de dentro. Abrir bem. Agora nós vamos fazer isso. Passa bem a ferro. Aí pega... Essa lateraça que ficaram soltas... Dobra uma vez... Um centímetro e mais um centímetro pra dentro. Vai ficar assim, ó. Faz isso dos dois lados. Olha, dobra e deixa rente ao pano de prato. Olha aqui. Eu vou fazer isso aqui, mas eu vou passar ferro. Tá? Ajeitar bem certinho. Deixar aqui nas laterais. Depois que eu fizer isso, eu vou passar... Depois que dobrar essas bainhas laterais, eu vou passar aqui o costurinho rente. E aqui, quando chegar, eu passo um pezinho de máquina. E aqui embaixo também o pezinho de máquina. Ou seja, apenas em cima que vai ser costurinho rente. Ok? Eu vou fazer isso, então. Então, menina, já costurei aqui, olha. Fiz rente, aqui fui no pezinho de máquina. Quando vai o pezinho de máquina, já prende essa parte de dentro também, tá? Atrás fica assim, ó. Fica muito bem acabado. Olha, esse tipo de barra eu não vi em lugar nenhum, tá? Eu mesmo que fiquei pensando como fazer e fiz pra minha casa e tô passando pra vocês. Agora, essas florzinhas eu vou colocar aqui. Vocês podem colocar fuchico, pode colocar... Sabe, qualquer outro, ou outro tipo de flor aqui. Tá? Então, eu vou fazer isso agora. Eu vou pegar essas aqui, vou costurar rente, prendendo em toda a volta. Tá? Todas elas. E vou passar um zigue-zague nessas partezinhas e a gente já encerrou. E olha que peça linda que ficou, né? Então, meninas, ficou assim. Tá? Ficou uma peça maravilhosa. Agora, vamos colocar aqui. Olha que charme que ficou isso aqui. Olha, gente, que bonito. Tá? Então, peça concluída, né? Então, gente, peças prontas. Agora é só fazer e deixar a cozinha mais linda. Deixe os comentários de vocês. Tá? E muito obrigada pelo carinho de todos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.